Não aprendi a dizer adeus Sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar Não aprendi a dizer adeus Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, vocês vão Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Corpo moreno, sarado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei